Neste quadro, Pulseira de Prata, as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Lembra daquela mulher que foi assaltada no Santa Luzia por dois ladrões na madrugada? Nós trouxemos ontem aqui no Pulseira de Prata, pois é, ainda durante o período de flagrante, a primeira delegacia de polícia civil e a PM conseguiram identificar um dos bandidos e prender em flagrante este criminoso. Claro, acabou confessando o crime. Ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto, que conta em detalhes essa ocorrência. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Nem deu o tempo de se vangloriar pelo crime cometido e o rapaz aí de 22 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil e Polícia Militar. Após o roubo que foi registrado no início da madrugada de ontem, lá no bairro Santa Luzia, como você bem disse, a Polícia Militar recebeu o chamado via 190, foi até o local, fez rondas e de primeiro momento ali não conseguiu localizar os dois ladrões responsáveis por esse assalto. Posteriormente, após o boletim de ocorrência ser registrado na DEPAC, a Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, conseguiu localizar um dos ladrões que confessou o crime, homem de 22 anos ex, que disse que estaria na companhia de um colega durante esse roubo. Deu a identificação do colega, só que esse comparsa que auxiliou esse homem de 22 anos no roubo, não foi localizado em tempo pelos policiais civis e militares. O inquérito policial continua em andamento, a polícia continua investigando para tentar localizar esse segundo suspeito que teria participado desse roubo durante a madrugada ali no bairro Santa Luzia. Ficou alerta para as pessoas que vão transitar em horários tardios ou passar por alguma rua não muito movimentada para sempre se atentar a esconder em alguns pontos secretos dinheiro, aparelho, celular, ou simplesmente tentar evitar passar por esses locais, mesmo que seja necessário, tarde à noite, pedir a companhia de alguém para passar. Porque os casos de roubo Israel não param em Três Lagoas. Está preocupante porque todos os dias e noites existem casos de roubo. Seja na luz do dia ou em avenidas ou ruas com pouca iluminação, os crimes de roubo estão sendo registrados. Ou seja na mão grande ou seja a mão armada Israel.